A Páscoa já está batendo na nossa porta e a gente quer dar aquele presente especial, não é? Ou então se fazer presente para aquelas pessoas que nós amamos, afinal essa Páscoa vai ser tão diferente, não é? Mas sempre a gente tem que mandar uma lembrancinha para aquelas pessoas que a gente ama. E eu estou aqui para falar do Chá da Cinco, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre estou falando do Chá da Cinco, porque eu sou apaixonada pelo Chá da Cinco, que faz doces artesanais, tá? A Gabi, que é a proprietária do Chá da Cinco, é um doce de pessoa e ela faz tudo com muito amor, com muito carinho. A gente percebe desde a embalagem ao atendimento e quando a gente experimenta os doces, então nem se fala. Vocês não têm noção o que é o trabalho da Gabi, o que é o capricho do trabalho da Gabi e o quanto os produtos que a Gabi usa nos seus doces são de qualidade. Gente, tudo assim, ó, da mais alta qualidade, vale a pena vocês visitarem o Insta, vocês conhecerem o produto da Gabi e presentearem quem vocês amam com o Chá da Cinco, porque Chá da Cinco é aquele presente, aquele carinho, aquele amor que a gente dá em forma de doce. Eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês se inspirarem do que é a Páscoa do Chá da Cinco. Mas assim, ó, depois que passar a Páscoa, não esqueçam que a Gabi tem doces maravilhosos, tem tortas maravilhosas. Eu sou fã número um do Chá da Cinco e pelo Chá da Cinco, ó, eu assino muito embaixo.